O município de Ouro Preto, antiga Vila Rica, é considerado uma das maiores riquezas do estado de Minas Gerais. O local possui uma arquitetura barroca criada por artistas como Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. E com a participação de escravos, a cidade se tornou palco de manifestações culturais e históricas do ciclo do ouro no Brasil. No século XVIII, Ouro Preto vivenciou a Inconfidência Mineira, a libertação do seu povo em relação aos domínios da corte portuguesa e o fim das altas taxas de impostos cobrados sobre a mineração. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, tornou-se o marte do movimento da Inconfidência, porém foi enforcado em praça pública. No dia 21 de abril, dia de Tiradentes, o governador Fernando Pimentel baixa o decreto transferindo simbolicamente a capital de Minas Gerais para Ouro Preto, onde é realizada a solenidade de entrega da Medalha da Inconfidência. Este ano, a comenda foi entregue a 170 personalidades e instituições que contribuíram para o desenvolvimento de Minas e do Brasil. O presidente da Emater Minas, Glênio Martins, foi homenageado com a medalha e falou sobre a contribuição da Emater para o agronegócio mineiro. A gente tem batido recordes, não só em números de atendimento, aplicação de crédito rural, mas também dado a nova dinâmica para a Emater, o que tem caído muito bem para fora. As pessoas conseguem identificar a vitalidade da Emater, a clareza nas suas ações. Nós conseguimos impessoalizar muito a empresa, tirar aquele foco político, a empresa não tem dono, a empresa é um patrimônio do agricultor familiar de Minas Gerais, de todos os agricultores. E eu acho que é esse sentimento que vem a ser reconhecido aqui hoje. A Emater Minas possui hoje cerca de 780 municípios conveniados recebendo assistência técnica. Só no ano de 2017 foram atendidos cerca de 450 mil produtores rurais. As ações desenvolvidas pela empresa, junto com os agricultores, contribuem efetivamente para o desenvolvimento sustentável da agropecuária no Estado e para a melhoria da qualidade de vida das famílias rurais. Estando presente em 91% dos municípios mineiros. O presidente da Associação Brasileira de Criadores de Girolando também foi agraciado com a medalha e falou sobre a importância do setor lácteo para o agronegócio. Mas eu vejo também a gestão do governador de Minas, junto aos secretários, junto às suas afiliadas, é um trabalho diferenciado. Nós temos visto realmente que eles têm os olhos voltados diretamente para a agricultura, principalmente para o pequeno e médio produtor de leite do nosso Estado. E isso reflete no Brasil todo. E a milha e médio é mais forte, e a milha e médio é mais forte. Amém.